Olá, na edição desta quinta-feira do TVA Esportes você vai conferir Gaúcha Vitória Strasburger conquista título da categoria sub-21 do TMB Platinum, brasileiro interclubes de tênis de mesa. Botafogo vence Inter nos pênaltis e vai decidir título da Copa São Paulo Feminina. E mais, vamos falar sobre as finais dos Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul. Bom dia, e a mesatenista gaúcha Vitória Strasburger da Sojipa faturou ontem o título da categoria sub-21 do TMB Platinum, campeonato brasileiro interclubes olímpico e paralímpico. Foi uma vitória de virada, no talento, na raça e na superação. No terceiro set da final feminina sub-21, com o placar em 1x1, Vitória esteve à beira da derrota diante de Sara Martins, atleta da Associação de Pais e Amigos do Tênis de Mesa de São Carlos. Mas depois de salvar dois matchpoints, a gaúcha partiu para mais uma conquista consagradora, triunfando por três setes a dois, parciais de 11-9, 8-11, 5-11, 14-12 e 11-5. Vitória Strasburger volta às mesas no sábado, quando vão ocorrer as finais dos absolutos a feminino e masculino. Em 2023, a Sojipana ficou com o título. A hamburguense moradora de Ivoti ainda está no páreo pela liderança no ranking deste ano, que é comandado pela paulista Jéssica Prates. Valendo pontos para o ranking TMB, as competições no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo começaram no dia 9 de dezembro e seguem até o próximo domingo. E no TV Esporte, nós vamos falar dos jogos intermunicipais do Rio Grande do Sul. Com a gente está o Marcelo de Andrade Souza, que ele é a diretora de junto do Departamento de Desenvolvimento do Esporte Lazer. Marcelo, a gente tem as finais dos JIRGs, neste final de semana. E antes, eu queria comentar contigo sobre a importância dos JIRGs. A gente viu aí esse resultado da vitória e você comentava comigo que ela, inclusive, participa dessa cena formada nos JIRGs. Primeiro, eu gostaria de dar boa tarde aos espectadores da TVE, a Fernanda também, e dizer que a vitória, a Estrasburgo, é uma atleta que passou pelas competições que o Estado organiza. Na época, ela era menor, é o Sérgio, o Campeonato Estudantil do Rio Grande do Sul. E foi uma atleta que, desde aquela época, a gente viu o potencial que existia nela. Então, eu fico muito contente de vir aqui hoje no programa e ver que ela está voando voos maiores. E falando do JIRGs, a importância da retomada do JIRGs... Depois de cinco anos, né? Depois de cinco anos, desde 2017, se eu não me engano, a gente retoma o JIRGs com força. E a gente entende que o JIRGs é uma competição importante justamente para a integração dos municípios. O JIRGs é uma competição adulta, né? A partir dos 18 anos, já pode disputar. E isso era uma reivindicação quando o secretário, o Darley, ia nos municípios, né? Os municípios sempre pediam a retomada do JIRGs, né? Porque ele existe desde os anos 60, né? Desde os 67. Então, daí a gente já vê também como é tradicional, né? É uma competição bem tradicional, né? E aí foi o secretário olhou com bastante carinho para esse evento, né? Esse ano. E graças a Deus a gente está conseguindo retomar, né? E vai ser um sucesso agora as finais que vão ocorrer em Santa Maria agora no sábado e domingo, né? Já aproveito aqui para convidar a população do Rio Grande do Sul e principalmente de Santa Maria, né? Para prestigiar o evento que estará ocorrendo em oito ginásios, né? Na cidade, mas o principal ginásio vai ser o do Clube Dores, né? Onde vai receber tanto a abertura dos jogos, né? E a premiação dos jogos, né? Das modalidades. Então, já faço esse convite para que o pessoal possa prestigiar. É um evento que vai receber mais de mil atletas, né? Em quatro modalidades do gênero masculino e feminino. Handball, basquete, futsal e vôlei. Então, tem tudo para ser um sucesso, né? Nesse final de semana. Santa Maria vai respirar o esporte, né? Então, é bem legal. Muita gente envolvida, né? E bacana também prestigiar, né, Marcela? Por isso a importância desse convite, né? E conta para a gente. Também tem a Copa RS de futebol, né? Isso. E aí a gente aproveita aqui, né? Para falar da Copa RS de futebol amador. Que no ano passado foi um sucesso, né? A gente teve mais de 170 equipes. Mais de 5 mil atletas envolvidos. E esse ano agora de 2024, ela retoma com mais força ainda, né? Até porque a gente vai ter um diferencial esse ano na Copa RS. Que ano passado eram duas categorias, né? E esse ano a gente vai ter três categorias. Que é a categoria livre, veterano e master, né? Então, atletas a partir dos 18 na livre. Depois a partir dos 40 e a partir dos 50. Então, pelo sucesso que foi a edição do ano anterior, a gente acredita que a gente vai duplicar, né? O número de participantes. E aí, essa aí é uma competição longa, né? A gente vai começar a abrir as inscrições agora em janeiro, né? E provavelmente o campeonato terá início em março, né? Então, o pessoal que está nos assistindo já fica de olho, né? No portal da secretaria. Isso. Porque ali vai ser possível se inscrever. Essas inscrições são sempre feitas via município, né? Prefeitura ou Secretaria Municipal de Esportes, né? Aí, cada município tem o seu formato para contemplar a equipe, né? Ou por indicação ou campeão do ano municipal, né? Então, vai movimentar o esporte gaúcho ainda mais, né? Que maravilha. E essa época, assim, a gente está na época de avaliações, né? Pensar o que passou, o que funcionou. E aí, eu queria uma avaliação, assim, do Sergis ou para Sergis também. Da Copa RS, você já trouxe, né? Essa avaliação, então, do Sergis e para Sergis. É, o campeonato estudantil, o Sergis, né? Tanto é que a gente já viu a vitória aí, que foi uma das participantes que a gente teve em edições anteriores. Ele é uma competição escolar, né? Que abrange todas as escolas, tanto municipal, federal, particular. E esses jogos são seletivos para campeonatos nacionais, né? Que envolvem o Comitê Olímpico Brasileiro, Comitê Paralímpico. E aí, a gente tem o Paracegis, que são para portadores de deficiência, né? Então, essa competição vai ocorrer também no ano que vem, né? Porque isso aí é sempre um sucesso. São competições que são seletivas para eventos nacionais, né? E isso aí dá a oportunidade dessa gurizada ficar no cenário nacional, né? E a gente descobrir talentos, como é o caso da vitória, que hoje aqui é matéria, né? Na TVE. Então, a gente, ano que vem, pretende fomentar ainda mais esses esportes escolares, né? Pois é. Esporte amador. A gente faz o balanço de 2013 já projetando, né? Já projetando. Quais são as metas aí? O que você já pode adiantar para o pessoal para esse ano que está chegando? A meta é a gente... A segunda edição da Copa RS, né? O GERGS para CERGS. CERGS com força total ainda mais, né? A partir do momento que esses eventos vão se consolidando, a gente consegue, ano após ano, melhorar a competição. E mais eventos aí. A gente projeta eventos aí para o ano que vem, 2024, né? Eventos de verão, né? Que a gente possa valorizar mais os esportes de areia, que está bastante em alta. Pois é, esse período, né? Ele é um período que é muito convidativo, né? A gente sabe que quem já pratica, né? Por exemplo, o beat tênis arranja um espaço para praticar até mesmo fora do período do verão, né? Mas esse período chama, né? Sim, sim. Aí a gente já está projetando, né? A equipe toda lá da secretaria já está projetando, vendo qual o melhor cenário, qual o melhor evento a trazer para o Estado que possa contemplar o maior número de pessoas, né? E a gente trata de poder abranger todas as categorias, né? De criança, adulto, idoso, né? Então, esse é o intuito da Secretaria de Esporte, através do secretário Darlene, né? Que continua na pasta com a gente. É o secretário que, no meu entender, mais vem fazendo pelo esporte do Estado do Rio Grande do Sul, né? São ações inovadoras, a retomada dos eventos, dos jogos esportivos que estavam aí adormecidos por alguns anos, né? Então, a gente pretende aí, em 2024, ter um cenário maior ainda, né? Vamos reforçar esse convite, então, para o Jirgs, né? Convido aí a toda a população de Santa Maria e do Rio Grande do Sul, municípios pertos, ali, para ir prestigiar o evento, né? Que vai ocorrer no sábado e domingo, em Santa Maria. E a abertura do evento vai ser no sábado, às 19 horas, no Clube Dores. E para quem não puder, né? Por algum motivo não puder ir até lá, estiver muito longe, quiser acompanhar, tem alguma transmissão ou algum canal que você acompanha os resultados? Provavelmente, pelo Facebook, ali, o município costuma transmitir, né? E a gente até consegue disponibilizar na página ali da Secretaria, porque todas as informações relacionadas ao evento, a gente sempre usa o veículo oficial de comunicação, né? Da Secretaria, que é o nosso site. E aí o pessoal pode disponibilizar ali as informações mais detalhadas. Então, esse convite, né? Para ir até Santa Maria e também para acompanhar nas redes aí quem, eventualmente, não puder. E festigiar os nossos eventos, né? Que começam a partir do ano que vem, né? Que é o SERGS, o ParASERGS, né? Já se agendar, né? As escolas já irem inscrevendo seus atletas, né? Para participar desses eventos. Perfeito. Muito obrigada, viu, pela entrevista. O Marcelo de Andrade Souza, que é diretor adjunto do Departamento de Desenvolvimento do Esporte e Lazer. Muito obrigada. Eu que agradeço, mais uma vez, a oportunidade de divulgar nosso trabalho aqui. A gente que agradece. E agora a gente fala de futsal. Final da Série Ouro do Gauchão começa nesta quinta-feira com o primeiro duelo entre Ser Santiago e Ser Cesa. A equipe de Santiago garantiu a presença na decisão com a eliminação por WO da BFG, que não compareceu ontem à noite para a disputa dos 11 minutos que faltavam da partida de volta da semifinal. O jogo foi interrompido por conta de uma briga na quadra. No dia 25 de novembro, com o placar em 2x2. Insatisfeito com as deliberações da Federação Gaúcha de Futsal, o clube de Bento Gonçalves vai dar detalhes sobre a sua decisão em coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira. Devido ao calendário apertado, a Federação marcou os dois jogos da final para hoje e amanhã. O duelo desta quinta-feira está marcado para as 8 horas da noite em Santiago. Na sexta-feira, no mesmo horário, acontece o confronto de volta em Carazinho. A Ser Cesa, que nas semifinais eliminou o São José, de Cachoeira do Sul, não entra em quadra desde o dia 18 de novembro. Gurias coloradas perdem nos pênaltis para o Botafogo e ficam de fora da decisão da Copinha Feminina. Internacional e Botafogo se enfrentaram na tarde de ontem, no estádio Nicolau Alayon, e empataram em 1x1 no tempo regulamentar. Na disputa de pênaltis, as gloriosas venceram por 5x4 para avançar a final da competição. O Botafogo irá enfrentar as vencedoras da outra semifinal entre Flamengo e São Paulo. O Inter largou na frente. Aos 28 minutos, Tamara fez boa jogada, rolou no meio e Priscila mandou para as redes. A partir do gol, o Inter se soltou mais e passou a criar mais chances. Porém, o primeiro tempo acabou mesmo terminando com um placar de 1x0 para o Colorado. O Botafogo só chegou ao empate aos 35 minutos da etapa final. A bola chegou até bebê na entrada da área. A camisa 10 fez jogada individual e deu passe de cavadinha para a capitã Duda Basílio. Nas penalidades, o Botafogo saiu atrás na primeira cobrança, mas viu o Inter perder a última nas cobranças regulares. Nas alternadas, a lateral esquerda, Guima, marcou e Zanella defendeu o pênalti decisivo. TAP cedia no próximo final de semana o segundo festival de natação em águas abertas. O evento quer dar continuidade à tradição da cidade gaúcha, à prática do esporte na região da Costa Doce. O município foi o primeiro do Brasil a cediar uma etapa mundial de natação em águas abertas em 1995. Já por Daniel, organizador do festival, fala da programação. Bom dia, pessoal. Já estamos aqui na cidade de TAPs, trabalhando para o segundo festival de natação de águas abertas, que vai acontecer nesse final de semana. No sábado, nós vamos fazer a travessia do Pontal de TAPs, 7.600 metros, com largada às 9 horas. E no domingo, a final do campeonato gaúcho de natação de águas abertas, com as distâncias de 750 metros, 1.500 metros e 3.000 metros. Venham nos prestigiar. Venham a TAPs prestigiar essa linda lagoa e os atletas que vão competir aqui. Vai estar bom por lá, né, com esse calor. E nós ficamos por aqui. O TVA Esportes volta amanhã, 15 para o meio-dia. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri